Música Bem-vindos a mais um Chapado Press, programa de hoje Aquele programa especial que eu faço todo último domingo do mês Que são as minhas melhores leituras do mês que está se encerrando Bem, esse mês de janeiro de 2024, ele foi um mês mais curto para mim Eu viajei, então nas primeiras semanas vários vídeos que vocês viram Foram vídeos que eu tinha gravado no ano anterior E eu comecei a ler mesmo nessa, acho que faz uma semana e meia de quadrinhos Não tem muito pouco quadrinho que eu consegui ler Para fazer, já me preparando para melhores e piores no final do mês Eu fui mais preciso nas minhas escolhas Tanto para melhor quanto para pior, infelizmente Bem, fui escolhendo alguns quadrinhos que eu sabia que ia gostar Com aquela esperança de não me arrepender, né E que, infelizmente, deram certo E arrisquei algumas coisas Que não foram, não fez muito, não foram muito do meu agrado Enfim, vocês vão saber nesse vídeo E eu vou começar com um deles O pior, não é segredo É a invasão secreta Aqui, invasão secreta do... Cadê? Ryan North com Francesco Mobile e Jordi Belair Foi uma minissérie que saiu em 2023 nos Estados Unidos Meio na onda da série Invasão Secreta Que saiu do MCU lá no Disney Channel E chama Missão Terra Uma das... A história Nossa, é bem, bem ruimzinho Aqui os roteiristas tentam trabalhar de novo a ideia de invasão secreta Que foi uma saga bem legal Nos anos 2000 Que teve outros momentos dos Skulls invadindo E fazendo esse ataque, né Dos metamorfos, sem que ninguém saiba Surgindo e dominando Ou tentando dominar o planeta Em vários outros momentos De forma mais lúdica E de forma mais ostensiva Que funcionaram muito melhor Que essa minissérie Que é completamente esquecível Eu acho que Não lembro de ter visto muito canal Falando sobre invasão secreta Muitos canais falando sobre invasão secreta E acho que ninguém vai lembrar Que ela realmente aconteceu Basicamente, a gente começa a história Com o Nick Fury Contando pra... Pra Maria Hill Sobre um caso Que ele foi investigar O Nick Fury não tá participando Não é da SHIELD A SHIELD não existe mais, né A Maria Hill mesmo Ela tá na CIA E que ele foi chamado Pra uma família Falando que o marido Dessa família que morreu Ele é um Skull Chegando lá O marido Não se destransformou Então ele era humano E aí o Nick Fury descobre Que a família que era Skull E aí tem uma invasão Que pode estar acontecendo No universo Marvel Mais uma invasão A Maria Hill Que vai tentar resolver a situação E aí tem participação Do Nick Fury Tem participação dos Vingadores Participação do Homem de Ferro Com um plano Bizarro e que não faz o menor sentido Mas enfim A gente tem que dar O braço a torcer Nessas... Se encerrou em cinco edições É uma história Que não tem propósito, sabe? Parece que o roteiro tava meio perdido lá E resolveram publicar Só por causa do seriado Eu gostei do seriado Já falei isso algumas vezes Eu acho que ele funciona bem Pra proposta Pro cenário que a gente tem No MCU E que essa minissérie Tenta ser ainda mais investigativa Mas na verdade não consegue Não ser nada E é isso Invasão Secreta Pior leitura do mês Agora entre as melhores Teve algumas A minha primeira Foi Regraça ao Éden Do Paco Roca Esse autor é sensacional Me arrepende não ter lido ele antes São tantas coisas Que ele já produziu E que estão chegando aqui no Brasil Pouco a pouco Esse aqui é um material da Conrad Da Conrad Da editora Devir E que vai contar a história De uma mulher Uma velhinha já Na alta idade Que tenta Fazer uma relembrança Dos seus momentos de juventude Através de ter três fotografias E através delas A gente descobre Quem é sua família Quais as relações Dessa família Com o tempo A década de 40 A década de 50 Às vezes um pouco antes Um pouco depois Que é justamente O momento Do século XX Pra Espanha Não foi dos melhores Ele estava Desde os anos Principalmente Desde os anos 30 Sofrendo com a ditadura Do Franco E essa Ditadura Que recriou memórias Pra se manter no poder Pra justificar O seu poder Ela vai servir Como Meio como base Pro Paco Roca Criar uma narrativa Que vai trabalhar Justamente com Questionar O que é uma fotografia Fotografia não é um recorte Do passado Ele é Um momento Que a gente Que a gente Tem De lembrança Que vai despertar Lembranças Sobre Esse momento Que não existe mais O momento Que a gente tira uma foto Uma foto pode ser posada Ou não Mas ele é uma escolha De quem está Por trás da câmera Ao ser uma escolha Ele já tem uma narrativa Ele já tem Uma Ele não é A verdade Impressa Ele é Uma Uma decisão Ele é Apenas Uma perspectiva E ao escolher Uma perspectiva Uma foto De família Por exemplo A dona Dessa foto A pessoa Pode tentar Recriar memórias Memórias Talvez melhores Do que aquelas Que a própria fotografia Remete Então o que O Regresso ao Éden Vai tentar Discutir É Através dessa História Problemática E Do fascismo Que percorreu Grande parte Do século XX Na Espanha Como viver Com a memória Do passado Talvez Essa recriação E essa rememoração A partir De pequenos objetos Seja ele Uma fotografia Seja nossa própria As nossas próprias Lembranças É um Uma Uma discussão Bem Bem interessante Bem Dessa discussão Sobre memória Sobre lembrança E sobre recriação Até de realidades Através Desses Desses objetos A gente parte Para uma outra História Que foi bastante Reflexiva Embora de um Uma narrativa Um pouco mais leve Que é Morte Do Guilherme Bom E do Carlos Ruas Quadrinho nacional Escrito pelo Guilherme Bom Que é irmão do Carlos Ruas Que é irmão do Carlos Ruas Carlos Ruas Autor de Sábado Qualquer E várias outras Histórias Nessa Nessa narrativa maior Que o Ruas Acaba Acaba trazendo Em parceria com o irmão A gente vai ver Um grupo de velhinhos Evitando a morte Para evitar a morte De um deles Acaba matando a morte E enterrando ela Isso vai acarretar Num mundo sem morte E um mundo sem morte É um mundo A princípio Divertido Onde você não precisa Ter perigos E você pode fazer O que você quiser Mas com o tempo Isso vai trazer Alguns problemas Problemas Inclusive De questionamento Sobre a existência Eu O que mais eu faço Se não tem O perigo A iminência do fim Enfim São Discussões Reflexões Bem Bem interessantes Esse morte Do Guilherme Bom E do Carlos Ruas Para finalizar Aqui eu trouxe Essa Essa história Do Sérgio Top Que foi publicada Pelo script Que chama Fábulas do Velho Mundo Foi uma leitura Bem Muito legal Que nesse caso Se a gente está trabalhando Com reflexões Sobre a morte Com reflexões Sobre a memória O Top Ele me despertou Memórias Da minha infância Fábulas do Velho Mundo Em Fábulas do Velho Mundo O Top vai trabalhar São vários contos Que foram publicados Ao longo da sua carreira Sobre Sobre mitologias Sobre fábulas Sobre histórias Que ele ouvia Quando ele era criança Ou quando Ele Que fazem parte Do imaginário Do local Da Itália Espalhados Em vários locais Da Itália Então ele traz Essas pequenas histórias Que vão remeter A essas Essas fábulas Sejam elas Mais religiosas Sejam elas Com uma origem Mais De divindades Esquecidas E apagadas Da existência Por exemplo O Manto de São Martinho Que é uma história Bem legal Tem a história De um cara Que vai E sobe em cima Do monte Dorme E de repente Ele acorda Anos depois A fábula toscana Acorda anos depois O mundo está Completamente mudado Vai ser um mundo Para ele Enfim E a última história Que é a história Do Orlando Virá Que é a história Sobre o Orlando Ou seria A versão Italiana Ou siciliana Do Carlos Magno E que Para mim Ela remete A várias memórias Por causa De um tio Meu tio Que é siciliano E ele sempre Contou a história Do Orlando Brincando Com os bonecos De marionete Que ele tem E isso É muito Intrincado No cenário Que o Top Consegue Resgatar Dessas memórias Dessas Fábulas Que compõem O imaginário Popular Dos Dos vários Povos Que formam A Itália Essa A bota Que a gente sabe Que na verdade Ela é uma Ela é um composto De várias De várias sociedades Que se uniram No século XIX Para formar o país Que a gente conhece Como Itália E a Fábulas do Velho Mundo Vai trabalhar um pouco Também Dessa forma A história de Toscana Vai até remeter A esse Momento de fragmentação E de criação Do Estado Nacional Enfim Fábulas do Velho Mundo Do Sérgio Top Gostei Morte E o Regresso ao Éden São leituras Bem interessantes Eu quero saber de vocês Se vocês já leram Não leram Gostaram Não gostaram Todos esses quadrinhos Vão ter vídeo Aqui no canal Regresso ao Éden Já foi publicado Inclusive E Invasão Secreta Que foi Aquele lixo Tóxico Que eu li Nesse início de ano Enfim A gente Conversa nos comentários Quero saber de vocês Como foi esse início de ano O que vocês leram Que foi mais interessante E o que vocês não gostaram A gente se vê No próximo episódio Enquanto isso Me acompanhe Nas redes sociais Arroba Presta o Gaudio Lá no Instagram Onde eu falo sobre filmes e séries Tem o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Que está aqui No descritivo do vídeo Me ajuda muito A trazer sempre coisas novas Comprando pelo link E tem o Fortaleza Quântica O podcast Eu faço com os amigos meus Principalmente o Rafael Do Multiverso 38 E a gente conversa Sobre filmes, séries, quadrinhos Faz entrevistas Tem várias recomendações Que torna os episódios atemporais Procure o Spotify Anchorage Ou qualquer outro agregador de áudio A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos